Olá a todos, aqui é a professora Jéssica, tudo bem com vocês? E hoje eu trago o último simulado de autores para os concursos de PDI e PEB1 da Prefeitura de Osasco. Antes de mais nada, se você é novo ou nova aqui no canal, inscreva-se, deixe o seu like se gostar do vídeo e compartilhe para o conhecimento chegar a mais pessoas. Eu vou deixar na descrição desse vídeo o link para dar hoje no material aqui apresentado. E também são todas questões da Banca Vunesp, sendo as cinco primeiras para a PDI e as cinco últimas para o cargo de PEB1. Vamos lá para o simulado? Questão de número 1, Banca Vunesp 2020, Prefeitura de Cananeia. Os projetos permitem criar um modo próprio para abordar ou construir uma questão para respondê-la. Para Barbosa e Rom 2008, a proposta de trabalho com projetos possibilita, dentre outros, o que possibilita o trabalho com projetos na educação infantil? Seria alternativa A? Momentos de cooperação e de liberdade, alcance da independência, transmissão de conteúdos aos mais novos? Mas transmissão? Acho que não, né? Alternativa B? Percursos previsíveis e criativos, reflexão individualizada, construção de conhecimentos mais sofisticados? Seria alternativa C? Momentos de autonomia e de dependência do grupo, de individualidade e sociabilidade, de interesse e de esforço? Seria alternativa D? Flexibilidade de relações, espaços colaborativos para inatividade, atualização e informação constante? Ou seria a alternativa E? Momentos de jogo e de trabalho, troca de informações contínuas por meio da tecnologia e obtenção de certezas? A alternativa correta da questão de número 1 é a letra C de casa, momentos de autonomia e de dependência. Vamos ver por que as outras alternativas estão erradas. O trabalho com projetos vem de uma concepção progressivista de educação formulada por John Till. O próprio aluno constrói o seu conhecimento, portanto, o aluno, a criança, vai participar do projeto. O projeto não fica somente na mão do professor. O professor apenas propõe situações de ensino baseadas nas descobertas espontâneas e significativas dos alunos. Então, por meio de disparadores, de algo que despertou o interesse das crianças, é que nascem os projetos. A alternativa A está incorreta porque tem a palavra transmissão de conteúdos e, no caso, está errada essa visão de transmissão de conteúdo. Vem de uma ideia tradicional. Não condiz com a proposta do projeto na educação infantil no qual as crianças constroem o seu conhecimento. Não é mais aquele ensino tradicional que o professor apenas transmite, apenas deposita o conhecimento. A alternativa B está errada porque diz percursos previsíveis. Não, pois os projetos, eles são flexíveis. Podemos mudar o projeto a qualquer momento, a sua execução, o seu planejamento, enfim. Assim também como o seu período, tudo baseado nas experiências e também nos interesses das crianças. A alternativa D está incorreta porque diz flexibilidade de relações, espaços colaborativos. Para inatividade, não. Os espaços são totalmente ativos e o aluno é sujeito de sua aprendizagem. E os espaços também estão dentro do contexto dos projetos. As crianças também participam da organização dos tempos, espaços e materiais dentro da educação infantil. E a alternativa E também está errada porque diz momentos de jogo e de trabalho. Na verdade, está errado porque as atividades são baseadas na experiência de vida do aluno e na própria vida dele. No caso, na vivência cotidiana, os projetos surgem dos problemas do cotidiano. Então, a gente nem sempre, dentro da educação infantil, a gente vai prever as coisas. Trazer as coisas já prontas e impor. Por isso que a alternativa C é a alternativa correta. Momentos de autonomia da criança, também dependência do grupo que o professor vai mediar, de individualidade e também de sociabilidade do grupo, do interesse das crianças e o esforço de cada um dentro do projeto. Então, a resposta correta da questão de número 1 é a letra C de casa. Questão de número 2. Banca Funesp, Prefeitura de Rio Claro, 2016. Para Caroline, o papel das crianças no relacionamento é mais o de aprendiz do que o de alvo da instrução ou de objeto de elogios. Em uma escola na qual não existem lições pré-estabelecidas, formais que todas as crianças devem aprender, como em Reggio Emília, por exemplo, os professores podem criar atividades que contribuam para o desenvolvimento de entendimentos mais apropriados sobre o tópico. Portanto, o conteúdo do relacionamento entre o professor e a criança é rico com a... Aqui é sobre o livro As 100 Linguagens, que vai tratar principalmente da abordagem Reggio Emília. Seria a alternativa A, a formulação e solução de problemas. Seria a alternativa B, determinação de atividades bem detalhadas. Se no próprio enunciado diz que não podemos, aqui na concepção da abordagem Reggio Emília, trazer lições pré-estabelecidas, então a alternativa B, que fala determinação, não pode ser. Seria a alternativa C, estimulação de liderança para que a criança sobressaia no grupo, não é uma competição. Seria a alternativa D, atribuição dos diferentes papéis de um grupo. Ou seria a alternativa E, decisão do professor para os diferentes projetos. A gente acabou de ver lá no livro da Barbosa, que também é baseado na abordagem Reggio Emília, que nos projetos a decisão não fica só a cargo do professor, é conjunto com as crianças. Portanto, a alternativa correta da questão de número 2 é a letra A. Ah, no contexto apresentado, Caroline enfatiza que o papel das crianças no relacionamento com os professores é mais o de que aprendiz do que o de alvo da instrução direta ou objeto de elogios. Em uma escola onde não há lições pré-estabelecidas, como em Reggio Emília, os professores têm a liberdade de criar atividades que contribuam para o desenvolvimento de atendimentos mais apropriados sobre o tópico. Isso implica que o relacionamento entre professor e criança se torna rico em formulação e solução de problemas a partir da vida cotidiana. Continuando, pois as atividades são projetadas para desafiar e estimular o pensamento crítico e a resolução de problemas por parte das crianças. Portanto, tudo não fica a cargo do professor. As crianças são, portanto, protagonistas. Por isso que a resposta da questão de número 2 é a letra A. A formulação e a solução de problemas, as demais opções, não refletem adequadamente a dinâmica apresentada aqui na obra da Sem Linguagem, certo? Portanto, a resposta correta da questão de número 2 é a letra A de Amor. Questão de número 3, 2019, Banca Funesp, Prefeitura de Itapevi. Em Desenvolvimento, Psicomotor e Aprendizagem, Vitor da Fonseca explica que o desenvolvimento da criança reconstrói e recombina dois aspectos de herança, uma biológica e outra social. Ao final do livro, o autor descreve 13 postulados da aprendizagem humana em que ele explica como as crianças se desenvolvem e aprendem. De acordo com um dos seus postulados, seria a alternativa A, a evolução psicomotora sobre a evolução anterior à evolução psicolinguística? Seria a alternativa B, o desenvolvimento cognitivo da criança é determinado pela história concreta da experiência psicomotora que ela edificou em um dado contexto sociocultural? Seria a alternativa C, a evolução da linguagem é independente da maturação biossocial, isto é, da maturação neurológica, por um lado, e da apropriação do real e da experiência social, por outro? Seria a alternativa D, para aprender a linguagem falada, não é necessário que a criança passe por aquisições auditivas? A D, com certeza, não é. E, a criança evolui de uma maturação linguística a uma maturação emocional, emotora, passando depois a uma maturação cognitiva? A resposta correta da questão de número 3 é a letra B. Então, vamos lá. Porque as outras alternativas estão incorretas, de acordo com o autor Víctor da Fonseca. Que, geralmente, sempre é cobrado aí na VUNESP. A alternativa A está errada porque diz a evolução psicomotora sofre evolução anterior à evolução psicolinguística. Na verdade, a evolução psicomotora sofre evolução paralela na evolução psicolinguística e não é anterior. A B é a correta. C. A evolução da linguagem independente. Na verdade, a evolução da linguagem é dependente da maturação biossocial. Isto é, da maturação neurológica, por um lado, e da apropriação do real e da experiência social, por outro lado. Ambas se completam e se interrelacionam, materializando na criança o seu desenvolvimento psicomotor por excelência. A D está errada porque diz para aprender a linguagem não é necessário que a criança passe por aquisições auditivas. Na verdade, para aprender a linguagem falada, a criança tem de passar pelas seguintes aquisições auditivas. Assiduidade, frequência, atenção, percepção, figura fundo, decodificação, análise e síntese de sons, retenção, imagem, complemento, auditivo e integração. É claro, estou falando de uma criança que não é deficiente auditiva, tá? Quando a criança não é deficiente auditiva, segue essa sequência. E, por fim, a alternativa A está errada porque diz a criança evolui de uma maturação linguística a uma maturação emocional e motora. Na verdade, aqui foi invertida a ordem, pois, primeiro, é a maturação emocional e motora a uma maturação linguística. A criança evolui de uma maturação emocional para motora, desenvolvimento motor, desenvolvimento motopsico e desenvolvimento psicomotor. Há uma maturação linguística, passando depois a uma maturação cognitiva. Então, aqui, a ordem está invertida. É importante vocês, vamos dizer assim, decorarem, pois sempre é cobrado na VUNESP, principalmente essa parte da obra do Vitor da Fonseca. Então, a resposta correta da questão de número 3 é a letra B de bola. O desenvolvimento cognitivo da criança é determinado pela história concreta da experiência psicomotora que ela edificou em um dado contexto social. Portanto, no desenvolvimento motor, é muito importante a gente também levar em consideração o contexto social da criança. Questão de número 4, Banca VUNESP, Prefeitura de Itapevi, de 2019. Silma de Oliveira, em Educação Infantil, Fundamento e Métodos, escreve que as crianças pequenas são um grupo etário vulnerável a vários riscos e doenças que podem ser prevenidos e controlados. Há que reconhecer que a saúde e a doença não são situações meramente biológicas e parte de uma natureza que se acreditaria inevitável. Cuidados adequados podem prevenir, em grande parte, doenças e riscos à integridade infantil. Para a autora, as creches e pré-escolas precisam garantir o direito da criança a uma educação para a saúde, podendo as atividades de cuidado pessoal ser lúdicas e promover a construção de hábitos e a aprendizagem de regras. Segundo a autora, as metas dessas atividades são Seria a alternativa A, o aprimoramento da linguagem oral e da motrocidade? Seria a alternativa B, a readicação de cáries e doenças contagiosas? Acho difícil acabar com a cárie, por exemplo, né? Ainda mais as crianças que gostam de doce. Seria a alternativa C, o estretamento de vínculo entre crianças? Seria a alternativa D, a ampliação da coordenação motora grossa? Só a motora grossa? Seria a alternativa E, o desenvolvimento da autonomia e da autoestima? A resposta correta da questão de número 4, da autora Zilma de Oliveira, é a letra E. De acordo com Zilma de Oliveira, destaca a importância de reconhecer que as crianças pequenas são vulneráveis a vários riscos e doenças e que cuidados adequados podem prevenir muitos desses problemas. Ela argumenta que as creches e pré-escolas devem garantir o direito das crianças à educação para a saúde e que as atividades de cuidado pessoal podem ser lúdicas e promover a construção de hábitos saudáveis e aprendizagens de regras. Nesse sentido, as metas dessas atividades não se limitam apenas à questão física, como a reedicação de doenças, mas também visam o desenvolvimento emocional e social das crianças, portanto, a formação integral do sujeito. Portanto, a opção que melhor reflete as metas dessas atividades, conforme descrito pela autora, é a alternativa E, o desenvolvimento da autonomia e da autoestima, que é a alternativa mais completa pensando na formação integral da criança. Então, a resposta correta da questão de número 4 é a letra E de escola. Questão de número 5. Banca Vunesp, Prefeitura de São José do Rio Preto, ano de 2023. Andressa, estagiária de pedagogia, observa crianças de 5 e 6 anos brincando em uma escola. Meninos e meninas interagem. Há panelinhas, copinhos e talheres de cores diversas. Bonecos e bonecas de diferentes etnias, indígenas, negros e brancos. Em um canto da sala, as crianças dizem fazer um bolo para uma festa. Cozinham em um fogão vermelho. Algumas penduram pedaços de tecidos em um varal improvisado. E outras utilizam tocos de madeira, folhas secas, gravetos e pedras para fazerem a floresta por onde caminham os dinossauros. Ao final da proposta, Andressa comentou com a professora da turma que o momento da brincadeira foi interessante, mas perguntou quando é que as crianças iriam aprender alguma coisa. A professora comentou que as crianças ainda iriam aprender muita coisa em diferentes vivências e sugeriu que Andressa lesse Jogo, Brinquedo, Brincadeira e a Educação, de Kishimoto. A indicação de leitura está fundamentada no fato de que, conforme Kishimoto, 2009, a respeito das brincadeiras de faz de conta, é correto afirmar que, na brincadeira de faz de conta, seria a alternativa A, A, são divertidas, embora seu efeito educativo para crianças de 6 anos seja improdutivo, pois como faz de conta não tem desafios ou regras, nessa idade serve basicamente para relaxar, ajudando a criança a ficar mais calma e a prestar atenção no momento da lição escrita. Seria a alternativa B, possibilita as crianças se desenvolverem de forma homogênea. Quando você verificar uma alternativa com essa palavra, homogênea, homogêneo, pode ter certeza que a alternativa está errada. Então, possibilita as crianças se desenvolverem de forma homogênea e ao mesmo tempo, pois os brinquedos são objetos que trazem em seu esbojo um saber pronto e acabado. Cada criança não aprende de um jeito? As crianças brincam com brinquedos da mesma forma e aprendem igualmente com todo mundo? Seria a alternativa C, Na escola, essas brincadeiras devem ser ofertadas a crianças de 5 e 6 anos, no máximo uma vez por semana, pois a ausência de regras no faz de conta pode incentivar a indisciplina ou a resistência da criança em outras atividades. Assim, jogos com regras são mais adequados para essa faixa etária? Seria a alternativa D, Permitem a entrada do imaginário à expressão de regras implícitas que se materializam nos temas das brincadeiras. Ao brincar de faz de conta, a criança está aprendendo a criar símbolos. Ou seria a alternativa E, São completas e ensinam às crianças completamente o que elas precisam saber. Assim, o professor poderá propor diariamente o faz de conta, sendo desnecessário ao docente sistematizar conceitos ou ofertar intencionalmente novas situações ou estímulos distintos? A resposta correta da questão de número 5 é a letra D. D. Conforme indicado pela professora estagiária Andressa, a leitura do jogo Brinquedo, Brincadeira e Educação, de Kishimoto, é recomendada porque a autora aborda a importância das brincadeiras de faz de conta na aprendizagem infantil. A partir do relato da observação das crianças brincando na escola, podemos inferir que a prática das brincadeiras de faz de conta é valorizada nesse contexto educativo. A opção correta, a D. Enfatiza as brincadeiras de faz de conta, permitem que as crianças entrem no mundo imaginário e expressem regras implícitas, aquelas que não estão ali explícitas, né? Por meio dos temas das brincadeiras. Isso implica que ao brincar, as crianças estão aprendendo a criar símbolos e compreender conceitos de forma simbólica. O jogo cotidiano, o que é essencial para o desenvolvimento cognitivo e criativo das mesmas. Portanto, a resposta correta da questão de número 5 é a letra D de dado. Lembrando, professora Jéssica, mas essa pergunta está falando de crianças de 5 a 6 anos, mais o PDI que vai atender do 0 aos 3 anos e 11 meses, na faixa etária, por volta dos 2 aos 2 anos e meio, as crianças começam a brincar com faz de conta. Então, essa questão do faz de conta, aqui no livro da Kishimoto, é muito importante. Geralmente, sempre quando essa obra é cobrada, cai na UNESP. Então, é importante vocês observarem que o jogo de faz de conta também está presente na creche e ele é muito importante para o aprendizado das crianças, principalmente no desenvolvimento criativo das mesmas. Então, a resposta correta da questão de número 5 é a letra D de dado. As próximas 5 questões serão para o cargo de PEB-1. UNESP 2023, Prefeitura de Peruíbe. O censo de 1920 indicou que 72% da população brasileira acima de 5 anos era analfabeta. Em 1960, o índice de analfabetismo ainda era de 46,7, a DAD de Ferreiro 2000. Tais dados evidenciam a relevância da educação de jovens e adultos, a EJA, para a melhoria dos níveis de escolarização da população brasileira. De acordo com a LDB sobre a EJA, é correto afirmar que Seria a alternativa A, os sistemas de ensino manterão exames supletivos, habilitando para o prosseguimento dos estudos em cursos, desde que supletivos? Seria a alternativa B, constituirá instrumento para a educação e a aprendizagem ao longo da vida? Seria a alternativa C, os exames supletivos serão realizados para a conclusão do ensino fundamental para os maiores de 13 anos? Seria a alternativa D, os exames supletivos serão realizados para a conclusão do ensino médio para os maiores de 16 anos? Ou seria a alternativa E, abrangerá cursos de formação inicial e continuada ou qualificação profissional? A resposta correta da questão de número 6 é a letra... É a letra P. E por que as outras alternativas estão erradas? Por exemplo, a alternativa A diz, desde que supletivos... A ideia de supletivos é o complemento daquilo que falta. Mas a EJA não é só para alfabetizar esses jovens e adultos, mas também é para a aquisição social do letramento e também dos outros conteúdos historicamente acumulados e também culturais. A B está correta porque é um instrumento para a educação e aprendizagem ao longo da vida. Então, a educação também ali é integral desse sujeito. A C está errada porque diz, ensino fundamental para maiores de 13 anos? Não, para maiores de 15 anos. Portanto, só pode ali o adolescente começar a EJA, ensino fundamental, a partir dos 15 anos. A mesma coisa para o ensino médio. Aqui a alternativa D está errada porque diz, para maiores de 16 anos, ensino médio é a partir dos 18 anos. E a alternativa E está errada porque diz, formação inicial e continuada. Na verdade, esse adolescente, esse jovem, esse adulto, ele já frequentou um dia a escola. Portanto, não é uma formação inicial. E lembrando que a EJA também pode estar articulada com a qualificação profissional. Mas mesmo assim, a alternativa E está errada. Portanto, a resposta correta da questão de número 6 é a letra P de bola. Questão de número 7, que inclusive é esse livro da Emília Ferreiro, A reflexão da alfabetização também será cobrado aí no PDI. Banca Vunesp, 2018, Prefeitura de Birigui. Para incluir as conclusões a que chegou sobre o processo de alfabetização, Ferreiro apresenta o que Francisco, uma criança de 6 anos, escreveu. O Francisco, ele escreveu frio, né? FRI, e depois o O separado. Depois, ele escreveu A, I, O, A. Depois, A, O, A. Depois, A, A, O. Depois, A, O, E. E depois, A, O. De acordo com a autora, esse é um exemplo de escrita. E aqui na imagem, na primeira escrita, o Francisco escreveu o seu próprio nome. Na segunda, ele escreveu Maripousa. Na terceira, ele escreveu Pomba. Na quarta, ele escreveu Pássaro. Na quinta, ele escreveu Gato. E na sexta, ele escreveu Pato. Essa escrita do Francisco seria alfabética, pré-silábica, silábico-alfabética, silábica com valor sonoro convencional, ou silábica sem valor sonoro. A resposta correta da questão de número sete é a letra D de dado. Portanto, vamos relembrar os níveis de escrita lá da Emília Ferreiro. Pré-silábico reconhece que as letras desempenham um papel na escrita. Porém, a criança, ela escreve desenhos, rabiscos, silábico sem valor sonoro. A criança percebe que é possível representar graficamente a linguagem oral. Conhecimento limitado das letras do alfabeto e de sua forma gráfica. Portanto, a criança, ela já reconhece algumas letras do alfabeto, mas não todas. E também, ela não tem a consciência sonora das letras. Silábico com valor sonoro. Reconhecimento da maioria das letras do alfabeto e de sua forma gráfica. Tenta fonetizar a escrita e dar valor sonoro às letras. E voltando lá para a imagem da pergunta. Por que que a alternativa D? Silábica com valor sonoro. Por exemplo, na última palavra, ele escreveu ao, que seria pato. Ele dividiu as vogais do pá e to. Então, ele tentou escrever, né, separado, pato. Só que ele colocou as vogais. Então, ele tem essa consciência da vogal do pá e do to. E ele fez isso também com as outras palavras. Por isso que é silábica com valor sonoro. Também temos o silábico alfabético. A criança descobre que a sílaba não pode ser considerada como unidade, mas que ela é composta por elementos menores, que são as letras. E por fim, o alfabético compreende que a escrita tem uma função social, que é a comunicação. Ele não está 100% alfabetizado, mas praticamente ele consegue escrever a maioria das palavras de maneira corretamente otográfica. Portanto, a resposta correta da questão de número 7 é a letra D de dado. Questão de número 8, 2018, Banca Vunesp, Prefeitura de Sertãozinho. Na análise de Delatai, Piaget contrapõe-se claramente aos conselhos pedagógicos de Duquem. Piaget concorda com ele quando afirma que lacuna se dá a todo instante na participação social da criança. No entanto, discorda totalmente quando Duquem afirma que somente lacuna possibilita o desenvolvimento moral. Assinar a alternativa que preenche corretamente e respectivamente as colunas do texto. Piaget, ele, enfatiza muito essa questão da moral da criança. Então vamos lá. Seria a alternativa A a educação moral, a imposição da autoridade? Seria a alternativa B a apresentação de modelos precisos, a educação moral? Seria a alternativa C a apresentação de modelos precisos, a relação mestre barra aluno? Seria a alternativa D a educação cívica e a educação moral? Ou seria a alternativa E a imposição da autoridade, a relação mestre-aluno? A resposta correta da questão de número 8 é a letra A. De acordo com Piaget, ele concorda com Duquem quando este afirma que a educação moral ocorre a todo instante na participação social da criança, o que preenche a primeira lacuna do texto. No entanto, Piaget discorda totalmente que Duquem, quando este sugere que somente a imposição da autoridade possibilita o desenvolvimento moral, o que preenche a segunda lacuna. Portanto, Piaget concorda que a criança precisa da questão da participação social, mas discorda nessa questão da imposição da autoridade. Por isso que a resposta correta é a alternativa A de amor na questão de número 8. Questão de número 9. Lembrando que aqui está portadores porque ele está de acordo com a Constituição que foi ali. A última, escrita, em 1988. Então, vamos lá. Seria a alternativa A, o que a Mantuan defende na questão da inclusão? Seria a alternativa A, o direito à igualdade e à luta para igualar todos os educandos? Seria a alternativa B, o direito à diferença é alcançado na busca pelo sujeito universal? Seria a alternativa C, a pedagogia da inclusão deve acolher a diferença? Seria a alternativa D, a pedagogia da diferença estabiliza as identidades? Ou seria a alternativa E, a diferença com valor negativo destabiliza a inclusão? A resposta correta da questão de número 9 é a letra C, a autora Tereza Mantuan é reconhecida por seu trabalho na área da inclusão escolar e sua abordagem enfatiza a importância de uma pedagogia que acolha a diversidade e as diferenças individuais dos alunos. A inclusão escolar não se trata apenas de inserir os alunos com deficiência na escola regular, mas também de promover um ambiente que reconheça, respeite e valorize as diferenças entre todos os estudantes. Então, não só as deficiências, mas as diversas diferenças culturais, sociais, econômicas, étnicas e afins. Por isso que a alternativa C de casa é a resposta correta da questão de número 9. Antes da gente resolver a última questão aqui do último simulado para Osasco, eu vou relembrar que eu tenho os mapas mentais de todos os autores, tanto para o PDI quanto para o PEB1. Cada apostila tem um mapa mental de cada autor e é muito bom, principalmente para você fazer a sua revisão entre hoje e amanhã ou você que não estudou nada, pelo menos ter ali alguma base de cada autor, pois a VUNESP vai cobrar nos conhecimentos específicos, principalmente autores. Então, é importante vocês se focarem na reta final nos autores. Cada apostila dos mapas mentais custam R$13, vai ficar na descrição do vídeo, como também no comentário fixo, os links lá do site da Hotmart para você adquirir. Lembrando que o pagamento por Pix ou cartão de crédito a Hotmart libera na hora, já a boleto bancário pode demorar até 3 dias a compensação do pagamento. Então, eu aconselho vocês adquirirem por Pix ou cartão de crédito. Então, vamos lá! Questão de número 10, Banca VUNESP 2023, Prefeitura de Arassatuba. Para Antônio Novoa, o campo da formação de professores está particularmente exposto a um efeito de moda e a moda é, como todos sabemos, a pior maneira de enfrentar os debates educativos. Os textos, as recomendações, os artigos e as teses sucedem a um ritmo alucinante, repetindo os mesmos conceitos e as mesmas ideias, as mesmas propostas. Diante desse quadro, Novoa 2009, defende a necessidade de uma formação de professores construída. Seria a alternativa A, a partir dos movimentos sociais. B, dentro da profissão. C, a parte dos conceitos de moda pedagógica da atualidade. Se no enunciado diz que o autor não defende a questão da moda, então a alternativa C não é. D, a parte dos espaços públicos. Ou a alternativa E, dentro de uma perspectiva de treinamento e capacitação. A resposta correta da questão de número 10 é a letra B. Ao defender uma formação de professores dentro da profissão. Novoa, enfatiza a importância de os professores estarem envolvidos no processo formativo, incorporando suas experiências, práticas, desafios e necessidades ao desenvolvimento de programas e estratégias de formação. Essa abordagem contribui para que a formação seja mais contextualizada, significativa e alinhada com as demandas reais da prática docente. Portanto, a formação, tanto inicial quanto continuada do professor, precisa articular tanto a teoria quanto a sua prática em sala de aula. Portanto, a resposta correta da questão de número 10 é a letra B de bola. E aqui chegamos ao final do último simulado para Osasco. Eu desejo a todos boa sorte domingo, uma boa prova, sucesso. Façam aí as suas revisões na reta final. E na semana que vem, eu pretendo fazer a correção tanto da prova do PDI e também do PEB1, dos conhecimentos específicos. Bom, eu espero ter ajudado. Até a próxima. Tchau!